O paciente com suspeita de AVC precisa da nossa atenção e cuidado desde a chegada ao hospital até a alta. A rápida identificação desses pacientes é fundamental. Preste atenção aos sinais de alarme. Uma equipe treinada irá triar o paciente rapidamente. Após identificação de suspeita de AVC, a equipe da triagem irá encaminhar o paciente para a sala de emergência com o plano terapêutico. Todo paciente com suspeita de AVC deve ter sinais avaliados pelo enfermeiro e pelo emergencista ou neurologista. A tomografia, laboratório e farmácia devem ser acionados o quanto antes. Caso a suspeita de AVC não seja confirmada, a pulseira de identificação deve ser retirada e seguido o protocolo de sua instituição. Caso seja evidenciado o evento isquêmico, deve-se avaliar a realização de trombose. Se o paciente teve início dos sintomas dentro de seis horas, o médico irá avaliar se não há nenhuma contraindicação para a realização da trombose química ou intra-arterial. Se o paciente for eleito para a trombose química, lembre-se que o cálculo da dose é muito importante. Quanto antes a trombose seja iniciada, melhor será para o seu paciente. Sugerimos que, se possível, seja realizado o bolos ainda na tomografia e o paciente seja transferido para a unidade de AVC, sala de emergência ou UTI para continuar a administração do trombolítico e monitorização necessária. O NIA deve ser realizado não só na admissão do paciente e também durante as seis horas durante a trombose. O paciente com AVC isquêmico deve ser mantido em jejum antes de ser avaliado o risco de disfagia. Deve ser submetido à avaliação de fisioterapia precocemente e instituir profilaxia para TVP, seja mecânica ou medicamentosa. Não se esqueça, qualquer contraindicação deve ser apontada no prontuário do paciente. E se o paciente não for submetido à trombose? E se for um AIT? Caso o paciente tenha iniciado sintomas há mais de seis horas até a chegada no hospital, tem alguma contraindicação à trombose, ou seja, um AIT, alguns cuidados devem ser mantidos. Deve-se garantir a continuidade do cuidado durante toda a internação do paciente com AVC isquêmico ou AIT, realizar orientação para hábitos de vida saudável, cessação do tabagismo, garantir a avaliação de fisioterapia e fonoaudiologia, prescrever medicamentos para evitar novos eventos isquêmicos e avaliar a causa do AVC. Antes da auto-hospitalar do paciente, algumas orientações são fundamentais para que o paciente adote um estímulo de vida mais saudável, por isso, elaboramos um guia. Contamos com a sua colaboração. Você pode fazer a diferença no cuidado do paciente com AVC.